Então, gente, essa é a minha nova série de Money Peace E eu espero que vocês gostem bastante Cês tá pronto? Cês tá pronto? Eu nasci pronto, senhora Eu nasci pronto Pra minha nova seriezinha Tô pronto pra sua nova seriezinha Vamos criar, vamos criar Vamos criar, apertando o R Vamos, calma Eu tô pensado Vamos ser piratinhas Eu tô empolgado, essa primeira seriezinha Você tá empolgado? Eu tô empolgado O que foi? Achou que você quer ser já? Eu sei o que eu vou ser de raça Cê não sabe? Não, é que eu não quero pegar mesmo que você Cê vai ser mink E se eu for mink cachorro, eu choro Meu Deus Seu mink vem com você aqui Ó o tamanho do rapinho Eu vou pegar muito tirador Pera, escolhi Ah não, eu tiro o feio Não tá feio, tá bonitinho Tá fofinho, olha o rapinho Eu não gostei do meu Nossa, eu me arrependo cruelmente Não se arrependa, eu tô bonitinho Você ficou muito lindinha, cara Combinou com essa skin Mas você também tá bonitinho É, eu tô Eu acho que eu tô suficiente Cê pegou o quê? Cê pegou atirador? Eu peguei atirador, o que que cê pegou? Ah, eu peguei o espadache Olha, até isso a gente jogou diferente Sim Sim, agora sabe como é que a gente faz pra poder Progredir? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei A gente vai precisar Diga Encontrar uma base da marinha E uma pirata Uma base pirata? Tá, a gente pode encontrar O bom é que acho que não é tão difícil da gente achar, né? Só a gente fica andando pela planície Eu espero que não seja tão difícil É, não é Então a gente foi atrás da base da marinha Olha o que temos aqui Achamos, ainda tem duas Uma tá meio cortada, cê viu? Eu acho que ela tá meio na metadinha É, e eu tô ouvindo explosão Cuidado, viu? É, tô com medo Que explosão, é perigoso? Eu tô com medo Ó, a gente tem que roubar sorrateiramente Mas sabe uma coisa que a gente não fez ainda? Ah A gente pegou coisa normal do Minecraft ainda Pelo menos uma espadinha pra gente É, realmente, é verdade A gente não pegou nada Pronto, agora eu tô pronto Tô pronto, tô pronto Tá pronto? Ó, cuidado com essa invasão aqui Tem que ser uma invasão muito da sorrateira, tá? Porque eles são, tipo, muito fortes Sério? É, tipo, uma ideia Pera, deixa eu... Ó, calma Sorrateiro Vem, vem, vem Vem, vem, vem Parão, 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 parão Dorei aqui de cima Parão, parão Ó, cuidado, pera Tá safe, tá safe Tá seguro Tá safe? Ó, é que eu preciso subir no andar É que eles têm, tipo, muita arma, muita coisa A gente quer, né? Tem que pegar emprestado Tá seguro Tá seguro Vem cá, vem cá Vamos saltar a cozinha, vamos saltar a cozinha Ai, eu tô ficando com fome mesmo Aqui, exatamente, aqui, ó Entra aqui É a dispensa deles Abre aí e rouba tudo Essa carninha aí que eles têm é muito boa, tá? Eu vou até dropar pra você Que, se não me engano, serve pra gente aumentar Acho que a nossa vida máxima Sério? Aham Já pega tudo a comida Não deixa nada Rouba o baú também Rouba tudo, meu amor Nossa senhora Vai com o baú, não precisa Onde a gente vai pro baú? Nossa casa, quando a gente fizer Você não vai ter casa? Tá bom Nossa, você vai roubar tudo É, pega tudo Comida, tudo nossa Ai, filho de Deus Aí, eu vou pegar todo o resto da comida aqui também É isso, é um suquinho? É... É mel É mel É mel Foi Vem cá Tome isso aqui, ó Que? Que isso? Bebida de pirata de macho De macho alfa Que isso? Toma a bebida de macho Machismo aqui não Hum Toma a bebida de macho Bebida de pirata Também Não aconteceu nada Não aconteceu nada? Não Ué, tá resistente? Eu tô Percebi Ó Tem outro andar aqui, ó Tem? Os homens, tá aqui, os homens, não tá Tem caminha, rouba a cama Caminha Caminha O que a gente rouba agora? Vai, vai, vai na frente Vamos, vamos, vamos Calma, calma, calma Não sei de surpresa Tô com medo, tô com medo Ó, não tem aqui, só força Rouba tudo Tá tipo, rouba tudo, rouba tudo O que que tem aqui? O que que tem aqui? Não, tem, pega aí, pega aí, pega aí O que que tem aqui? O que a gente vai usar blaze rod? Não sei Essa linha de arma é essa daí Belly, 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 Belly Nossa, só força, só tem arma aqui nesses outros Tem, tem, tem Tem espada, donfa Tem, 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 tem Tem bala, tem bala Pega a minha Tem, tem, tem dinheiro Tem dinheiro Tem dinheiro? Tem tudo, pega tudo Tem tudo, tô pegando tudo Por que você não tá pegando tudo? Eu tô pegando, a casca minha pedida não precisa Por que não? Pega tudo A gente já tem Pega tudo A gente já tem, não precisa, pega tudo Precisa, ó, dinheiro Por que você não tá pegando dinheiro? Por que isso? Você virou a Nami? O que? A Nami que custa um dinheiro Pega dinheiro, dinheiro Tô pegando dinheiro Tô pegando tudo de dinheiro Meu Deus Pede, Maria Tó O que você me deu? Pô, Marva O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que não financiou? O pegar tudo O que não financiou? O pôster Acha que eu tinha que ter recompensa ainda O que não financiou? Ah, eu peguei um negocinho de pôster também Nossa, a armona do pai aqui Nossa Então eu não pego a arma? Toma, isso aqui é literalmente seu Pega Por que? Essa, essa meice aí Eu já Não, não tinha não Ah, já tinha sim A meice é a melhor arma que tem Eu já tinha Já tinha? Já, peguei lá Nossa, a galera daqui tá Tá de férias? Acho que sim, que bom A gente tá de férias Nossa, e essa Só, 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 só Aqui Ah, tem uma também, acho que essa aqui, não é? É A gente pode ter sorte de ter bauzinho de fruta lá no último andar A gente também tem que tomar cuidado pra não ter um almirante lá Será, você tem? Não Pô, que sorte Caramba, todo mundo acho que veio e tá de férias O último privilégio de abrir Cookies! Tem um bauzinho! Pega, pega o bau, pega o bau Pega o bau Baúzinho, baúzinho, baú É um bauzinho de madeira Já rende uma Devil Fruit pra gente Só que ela provavelmente vai ser sorripilante Provavelmente Vai ser de uma Devil Fruit E aqui no último andar a gente tem Só, pra você O quê? O que você me dropou? Tá aqui em cima Só, pra você Obrigado 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 pela sua caridade De nada Ó, e aqui em cima tem coisa, será? Será? Caminha só Caminha? Caminha Acho que todo mundo tava de férias Não é possível Pior que a gente tava ouvindo explosão Será que ela anda do lado? Será? Ó, tem gente lá embaixo, ó Vem cá É uma vila ali É uma vila, a gente pode ir lá também Mas ó, se liga Olha ali É justamente pra vila Ai, 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 ai Vai pra vila, senhora Vai pra vila Tem muita gente aqui Ai Tem muita gente? Mas não tem problema Corre, corre, corre Acho que é pra cá É pra cá Espero que você ia pra cá É, é pra ir Eu tô indo Ai, ai Isso aí, pera Esse, pera não Corre Corre, corre, corre Ui, tem alguém me mirando Ai, 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 ai Corre, 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 corre Ele tava me mirando Morre, ela Não deixa Passou? Aí, boa Ó, tem ferreiro aqui na vila Vem cá Ai, ai, ai Tem um marinheiro safado aqui, pera Tem um ferreiro Tá bem Tá bem Tá literalmente aqui, ó Acho que tu passou, pô, ferreiro Tem dois Não, tem dois Eu tô nesse Ah, vai nesse Vai nesse aí Vai nesse aí Ó, tem o pitoral Ferro Picareta Nossa, coisa normal Ai, aqui só veio maçã Pera, aqui tem ouro Só força Ó, o bom É que se liga o que eu peguei Eu peguei aqui, ó Três ourinhos Que já dá pra ver a devil fruit Que a gente achou Três ourinhos Três ourinhos, ó Pega aqui, ó Você vai ter que fazer tipo assim Uma crushing table Você coloca um em cima do outro Entendeu? Enquanto você vai pegar a comida pra gente Calma, vou fazer Vou fazer Vou fazer Aí você abre e a gente torce pra vir algo muito insano Tipo, muito insano Porque esse baú aí Ele é um baú Cuidado, olha pra trás Ó Tá pegando a arma Mas tudo bem É... Não lembro O que a gente tava falando Fazer só Abrir a frutinha O anão Cuidado, o anão Cuidado, o anão Pegou o anão Ah Pegou o anão Espera, pegou o anão Pegou o anão Tá, ok Tá Meu Deus É, como é que faz? Coloca um em cima do outro O que é? Pega os três ourinhos E coloca ali Tipo, você vai pegar o ourinho Colocar um embaixo No meio e em cima Um embaixo Ah, tá O ourinho Pra fazer a chave Ah Pensei que era o baú Não Deu certo? Sim Aí tu pega E tu clica no baú Clica no baú Não bota direito Mentira Corre Corre Por quê? Não pensei muito Só corre Tem um cara com uma bazuca ali Vem pra cá Vem pra cá Qual que é o nome dessa fruta? A Tchu Tchu Acho que ela é a fruta do beijo Tchu Tchu Bonitinho Você quer comer? Não sei O que faremos com ela? Se quiser eu como E arrisco Pra gente ver como é Tá das honras Então É, eu imaginei Imaginei que ia sobrar pra mim Tá, comendinho Comi Comeu Ah, ela é a fruta das lágrimas Das loucas Ela é a fruta da... Xerri É? Não comece a chorar, por favor Não, 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 não Não, não, não Estouro Ah, não Isso aqui é uma casa normal Ou isso aqui é uma casa de pirata? Ah, uma casa normal Nossa, casa grossa Mas eu, pera Acho que se eu dar esse tapa aqui Você Beleza Quer dizer, eu curo o meu inimigo Que ótimo ataque Puxi, esqueleto Calma Pá, pá, pá Estou batendo ele com a arma Aí foi Ó, deixa eu ler aqui O primeiro ataque Pera Você perdeu o HP? Perdi Ah, você cura Você curou? Você cura O segundo Ele... Ó, eu aumento a cura em área Com esse aqui agora E o último eu... Eita Eu posso pegar a força de vida De alguma coisa Aí, tipo, do esqueleto Desliga Peguei Aí, ó Eu fiz esse Dandelion aqui Que é tipo um... Como é que é o nome? É... Dente de leão? Ahm Se você comer, a sua vida regenera Sério? Aham Que maneiro É uma fruta de suporte Foi legal É um suporte Fruta de suporte É um suporte É um suporte Mas a gente vai precisar procurar mais bolzinho Pra ter mais frutas Pra ter mais frutas E frutas poderosas E frutas poderosas E só uma coisa que a gente vai precisar encontrar pra ti também Um pra você e um pra mim Mestres Porque se você apertar R E em habilidades Vai ver que não tem nada Não dá nem pra clicar É Não mesmo Só que a gente pode encontrar o mestre de espadachim E o mestre de atirador Que vai ensinar habilidade Tanto pra você quanto pra mim Aham Deixa eu ficar potente Nossa cara é forte Cara é meus potentes Muito forte Enfim Dojo 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 Encontramos E não só isso ali tem uma vila E lá atrás também tem um negócio da marinha A gente tá num lugar bom Tá Estamos num lugar bom Você daqui sabe o que podia ser? Hum Diga a você Nossa casinha Nossa casinha Cadê o mestre? O mestre acho que ele foi de férias Pelo menos enquanto ele não aparece aqui Ele sempre spawna É só de ficar aqui que mora outro e ele volta Acho que a gente Acho que eles estão de sempre de férias Não Mas uma hora ou outra ele volta Enquanto isso A gente pode deixar aqui pra nós Pode ser na casinha Guardar item e tudo mais O que você acha? Eu acho maneiro Acho uma boa ideia Acho maneiro? Hum Acho que é uma ótima ideia também E que tal a gente ir lá E tentar roubar mais o negócio dos marinheiros? É uma boa Antes que eu mora Antes que eu mora Ai Ai Tô bem Não mora Esqueci disso? Só força né É Só força Ai vem Vamos invadir Vamos invadir Vamos invadir Vamos invadir? Vamos invadir Ah eu tenho até uma fruta Esqueci disso Pronto Isso aqui é muito útil E você desmerecendo ela Não Jamais Olha o tamanho da torre filho Nossa Nossa Tô gigante Ai quando você tiver com pouca vida É só chegar perto de mim Que eu fecho E aí eu pôr Tá ok Tá vem A gente vai precisar entrar ali Vamos entrar de um jeito nada suspeito A gente vai fazer uma torre Quebrar Eu acho que são top 10 melhores maneiras Porque o que a gente quer É estar lá no primeiro andar Que jeito nada suspeito É E eu não sei você Mas meu FPS caiu Isso significa Isso significa Deve ter tanto bicho lá dentro Ai que legal Legal Que divertido Que divertido Olha essa escada Olha essa escada Nossa Muito arquiteto mesmo Tá vindo Mil e uma funções Tá vindo Curandeiro Arquiteto Contrate já Aham Que mais Que mais Que isso Ah cozinheiro Também nas horas vagas Sei fazer miojo Aham Miojo gourmet Miojo miojo Aham Com certeza De galinha Aham E eu acho que é isso Com isso são meus São meus É sentido Importa se faz sentido Dela e se for a gente Chegar ali no top Não sei se chegamos não Não sabe se chegamos não Eu acho que chegamos Cuidado Vai no shift Se a gente cair aqui é o fim É Você acha que chegamos? Ó aqui ó Sim Tô vendo aqui Tem uma sala aqui Aí só precisa saber Se o almirante tá aqui Não tá Tá Pelo visto ali ó Só tem Que susto Você quase me furou Uau Pelo visto aqui só tem Dois piratas normais Então a gente vai fazer o seguinte Cada um entra e mata um Certo? Eu mato da esquerda Você pega o da direita Eu não sei esquerda e direita Mas tá bom Isso Vou atrás Eu acho que ele quer ir atrás de você Mas tudo bem Tudo bem Vou aproveitar e abrir Pra ver se tem fruta Será? Pauzinho Ah Marminha e cookie aqui Cuidado atrás O que? Que susto Oi Oi É É Oi Oi Tá tudo bem? Cuidado Cuidado Isso Meu Deus Eu quase morri Sua porra Eu quase morri também Acho que Vambora né Não tem nada aqui Vambora Acho que por hoje tá bom Já de investigações Sua florzinha foi muito útil Oi Ah é verdade Eu posso chegar aqui? Eu não preciso de essa florzinha Ela recupera tudo Recupera tudo? É Então será que a gente continua? Será? Será que você Obrigado pelo amor Que você quase me jogou aqui Foi mal Será que você vira meu suporte? Não gostei O que? Continua Continua não Não continua não Corre 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 Não para o segundo Eu tô com medo dessa escada Ele caiu Corre 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 Eu seguro ele para ti Meio que eu mori Ele não me viu É bom Pelo menos a minha fruta Ela foi embora Ah Eu gostava tanto da sua fritinha É Eu acho bom a gente Deixar por hoje Você não acha? É Eu acho que tá bom né Por hoje É isso Eu acho que tá bom né Eu acho que tá bom né Eu acho que tá bom né